Continuam sendo procurados pela polícia os três suspeitos de terem agredido uma mulher com pedradas. É, foi na madrugada deste domingo. A ocorrência foi registrada no bairro Santa Rita, em Guaranduvaladares. Segundo o registro da Polícia Militar, a motivação seria por causa do envolvimento com drogas. A vítima foi socorrida pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É, foi levada ao hospital municipal, onde foi deixada aos cuidados médicos, né? A pedrada, tacar pedrada na pessoa, então? É, pedra também é arma, né? É arma.